E como é que é a tua relação com a religião, cara? Como é que é a vida lá em relação à religião? Tu já viu... Tu vai à igreja, tu acredita em Deus, tu já viu uns fantasmas, essas paradas? Hã? Já viu o quê? Uns fantasmas. Fantasma? Espírito. Ah, mas não fala em fantasmas, não. É mesmo? Tu é doido. Não, minha religião é o seguinte, eu acredito naquilo que eu tô fazendo. Agora, se é pra rezar um padre nosso, vamos embora, um sinal da cruz e tal, tudo bem. Eu mesmo. Agora, pra eu sair de minha casa, é pra eu ir numa igreja, olhar pra aquele santo que tá lá pendurado. Não vou, nem uma vez, vou perder meu tempo. A igreja é feita por um homem. É verdade? Você chega na igreja, tá um padre vestido numa... numa batina, né? Aí você fez uma coisa errada lá na casa do cara, e só essa bolsa ia um negócio abafado. Aí você vai se confessar, vai contar o que fez a ele. Contar seu passado, revelar seu passado pra outro macho igual a você. Vá pra puta que pariu. Não faz muito sentido, né? Hã? Errado não tá, né? Errado não tá, errado não tá. Tu é errado? Não. Oxe, não. Definitivamente não. Tem coisas que não é anotar pra mim. Eu quero fazer minha recomendação, vou pra debaixo de um pé de pau. Que ali, ele é inocentezinho. Tô contando a ele, não vai falar pra ninguém. Agora, contar pra um macho que nem eu. Aí chega lá um negócio que fizeram de barro, tá assado aí por um chão com qualquer coisa aí. Beijando o altar. Porque o santo tá pendurado lá em cima. Não é pra ninguém. Fé, vamos ter fé. Sabe em quem? Deus. Que isso aí nós sabemos que é verdadeiro. Mas, esse santinho que faz, lá tem um cabalá na região da gente, se você chega lá e se disser, eu quero um santo satanás, aquele faz na mesma hora. E bota o nome. O mesmo que faz o santo, faz o satanás. Tem um cabalá que o nome dele era um nome difícil. Não tinha, porque toda pessoa é São José, né? Aí, vamos supor, bota seu nome José. Aí, vamos supor, São Vicente. Santo Antônio. Aí, né? Aí, o nome do infeliz era Cassimira. Aí, não tinha nenhum santo Cassimira no mundo. Ele foi pra uma cidadezinha que tem lá perto da gente. No Ceará. Aí, bateu, bateu já olhando no... num rebanho de santo que tinha lá, que tava um atrás lado da porra. Aí, o cara, o vendedor disse, tá olhando o que? Ele disse, ó, meu, que eu já andei tanto aqui pra ver se eu... encontrava um São Cassimira. Ele disse, né? É meio difícil. Mas, eu desenrolo um pra você neste instante. Fui lá, de precinha, fez um São Cassimira. Agora, também, feio que só a boba do rato. Era feio que era um miserável. Mas, fez. Vá. Aí, pronto. Aí, o caba pode confiar? Mas, teu filho confia no santo dele. Ele tem o santo dele. Ele é devoto do santo dele. Bom. Quem? O filho dele? É. É? Tô em caninha. Tô em caninha. Tô em caninha. Qual que é o teu santo aí que tu acredita? Meu santo é forte. É? É. Aí, ó, teu filho. Se o santo é forte, eu não posso estar dando o nome dele, acho que é a tua, todo mundo, não. Porque ele foi um pedido que ele me fez. Legal. Entendi, entendi. E se eu for conversar aí, com certeza ele vai me contar. Que foi uma coisa que eu conversei com ele, ele me pediu, sempre ele te chamando no meu ouvido. Não, não, não. Mas, aqui pra nós. Aqui pra nós. Tá em casa. Como é o nome? Como é? Pelo menos um gesto dele. Como é que é? Rapaz. Agora aí, eu vou com você. Tá vendo aí como é que o cara entende? É, tá querendo te pegar aí, ó. Não, não. Eu tô sabendo por onde é que eu tô ouvindo. É o caninha. Segundo ele, o santo dele é Santomé. Você vai dizer aí, pronto. Aí, rapaz, você já disse. Falando, ele faz tempo. Não, mas aí ele falando, tu não se complica. Quem falou foi ele, não foi tu, pô. É, tá mentindo. Imagina que eu tivesse falado, então. Se ele me impediu, aí eu disse só ele. Aí, já espalhou agora. Já o quê? Já espalhou. Já espalhou. Entendi. Mas, assim, no Brasil, vocês já foram a vários lugares ou vocês estão ficando mais no Pernambuco mesmo? Cara, a gente fica mais Pernambuco e Goiás. É? Então, a gente fica nessas viagens. O que tem lá em Goiás? Não entendi. O que tem lá em Goiás? É uma terrinha, uma terrinha lá. É, tem terrinha lá também? É, é. Entendi. Então, a gente tá sempre... Tá falando que é grande pra caralho ali, ó. Não, não. Eu não. Qual é a nossa plana? E os planos? Vocês querem fazer, tipo, expandir, criar um centro, mais animais, colocar telesolar, sei lá, fazer um negócio sustentável? Tem planos nesse sentido? Cara, você tá falando... Pro terreno. Vocês têm? Você fala lá em Goiás? Na verdade, pensando mais no canal, tá pensando... Não, não, não. O canal, a gente trabalha, é... Não tem, assim, um... Não tem um projeto específico, entendeu? É mais esse voltado pra os animais, que é, igual eu falei, uma brincadeira que iniciou. E a gente faz em qualquer lugar. Entendi. Lá no Goiás, é... É botar uns bezerrinhos lá. É isso aí. Não tem... Não é voltado pra o canal. Pode crer, pode crer. E você tá até empolgado? Porque você fazia isso antes, já sabe fazer essas paradas? Tem um cara te ajudando? Não, não. Mas aí é onde eu sempre falo. Pra você ter um... Pra você ter um hospital, você precisa ser médico? Não. Não. Você precisa ter dinheiro pra caralho. Precisa montar, contratar médicos bons, pagar bem e cobrar resultado. Não é assim? Seja no ramo que for. Sim. Certo? Então é isso aí. E o gado, pra ser honesto, eu não sei nem pra onde vai. Assim, por quê? Não que eu seja burro, cego, mas na minha época lá não existia isso, a gente não tinha condição de ter. Tinha no máximo cabrito. Que é bode, bode, cabrito. Carne boa da porra! Nunca comi. Muito bom, de verdade. É. Pode pesquisar. A carne vermelha mais saudável do mundo é o cabrito. Pode pesquisar. E lá come muito. É, é o carro-chefe da gente. Aqui, aqui é o quê? Aqui é boi. É boi. É, acho que Brasil praticamente... Lá pra gente é o bode. É o cabrito, é o bode. É o carneiro, ovelha. Porque é uma coisa que, vamos dizer assim, que o pobre tem com mais facilidade. Não que ele seja barato. O quilo do bode é mais caro do que do boi. Porém, pra gente lá é mais fácil de ter, porque é o lugar que dá bode. Não precisa você ter cuidado. Solta lá no meio do mato. No mato solto mesmo, né? Na roça, fazenda, não. Lá aí ele se cria por si só. Isso é muito da hora. É. É quase como se fosse um animal silvestre. É, isso aí. Ah, legal. Pra galera que é a favor dos direitos dos animais, isso é a melhor forma de se criar animais, né? Sim. Que é na natureza, ele tem uma vida plena. É. Ele é o animal da seca, que a gente, pra onde a gente tá lá, é sertãozão. E sem falar que gado é obrigado a você todo mês estar com ele na injeção. Entendi. Na injeção. Intoxicando elas tudinho. Ah. O cabra comer depois. Aham. E o bode você não dá porra nenhuma. Ele se cura lá no mato. É isso mesmo. Da hora. Eu fiquei interessado, na verdade. Porque eu gosto disso. Esses dias eu tava... Já faz um tempo já. Mas eu tava vendo carne de javali, porque o javali é uma caça selvagem, a única caça que pode ser legalmente abatida, né? Sim. E aí eu, pô, fiquei interessado, porque como eles nascem na natureza e fiquem lá, a carne deles não tem nenhum hormônio, não tem, eles não comem coisa transgênica. É isso mesmo. E por isso é mais saudável mesmo. Acho que deve ser por isso que a carne do carneiro é saudável. Inclusive o carneiro bode, qual é a alimentação dele? Sério. Na seca, na seca, até casca do pau da árvore eles comem. E o alimento dele é folha. Olha, o bode, o bode, ele não... Nem capim ele gosta de comer. Se não tiver outra coisa e tiver só o capim, ele vai comer. Mas o bode não, a alimentação dele não é capim. É baseada em folhas. Folhas seca. Cai toda a árvore. Vai cair a folha e eles comem a folha seca. É isso aí. Não dá trabalho nenhum, pelo visto, né? Não, não dá trabalho. Não tem... É igual ele falou, não tem... É tóxico, como diz ele, né? Que é as vacinas e tal. É isso aí, cara. Mas tu já tomou uma enxifrada dos bodes? Cara, de carneiro sim, aquelas cabeçadas. Eu já tomei uma. Eu já tomei uma cabeçada que eu capotei. Ele veio, me olhou de longe assim. É isso mesmo. Vem correndo, voado, pegou aqui bem no meio, assim, me levantou. Nossa, sério? Sério. Onde isso? Ah, lá no interior do Rio. Caralho. E aí o... Me levantou, jogou pra cima. Ainda bem que ele não continuou batendo, foi uma porrada só. Ele bate firme, hein? Bruto igual alguém que eu conheço. Quem? É dois animais que o bode acaba criando no sertão. Hã. Bode e jumento. Jumento pode dar ver o invente que cair aí, criar capinha, ele é mago, parecendo a desgraça. Agora, quando é na seca, ele engorda. Na seca? Na seca. No momento, só come mesmo grosseiro, coisa grossa mesmo. Foia seca, marva, talho de pau, o que ele achar ele come. E é, o pessoal usa pra transporte lá bastante? É, e aí tem o melhor transporte do mundo. Isso aí não mais, não usa não. Inclusive, isso é um problema sério, sabia? O jumento, o jumento, o jegue, como quiser falar, né? Hoje em dia é um problema sério na nossa região. Por quê? Causa muitos acidentes nas estradas. Ah, entendi. O carro tá vivo, eles passam e... O jumento já foi uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, muito importante no passado. Jumento carregava carga, caçoar, um tipo de um... Enfim, um suporte que tinha, colocava em cima dele um do lado do outro e enchia de produtos, né? Peso, e é bicho bom de peso. Carroça também chama aquele carrinho onde o jumento puxa e tal. E hoje em dia ele foi abandonado. Então, reproduziu demais, assim, na natureza. Entendi. E aí, cara, virou praga. Nas estradas lá é muito perigoso. O Nordeste, inclusive os órgãos competentes das BRs lá, vamos falar, a rodoviária federal, eles têm muitos problemas com isso. Inclusive, ele tem aqueles carros gaiola que saem recolhendo, mas não dá avenção. Tem demais. Caralho. É um problema sério. Como que você... Putz, eu não faço a menor ideia como que se soluciona isso, né? Pois é, porque matar os jumentinhos... É, matar por matar parece meio crueldade. Pois é. Tinha que esterilizar todos. É. De alguma forma, né? Castrar, né? É. Ao longo do tempo... Tinha que ter um movimento de castração da manada selvagem. Nossa, mas ia custar muito dinheiro isso. Sim. Porque você precisa de muita gente... É. E o problema, o que que acontece? Não é só nas BR que eles estão. Ele está empesteado, como a gente diz lá, né? Se alastrou. E tem demais. Então, como que você iria pegar todos? Fica difícil. Então, assim, é um problema sério na nossa região. Sério mesmo isso aí. Pode crer, mano. E pior que é um problema que eu não vejo uma empresa solucionando, porque... Da onde tem o lucro? Quem que ganha com isso? Só a sociedade, tá ligado? E quando é isso, é o Estado que tem que fazer. E aí, fudeu. Aí, esquece. Quando eu sair fora do canal, eu vou botar uma locadeira de jumento para eu vender. Botar o quê? Uma locadora de jumento. É, pode ser uma solução. Se ele conseguir transformar o jumento num produto de novo... Não, sabe o que que acontece? E aí todo mundo vai comprar. Talvez até vocês mandem trazer um casal para vocês aqui. Por que não? Porque no preço que está a gasolina aí aumentando... De verdade? O carro vai parar e o jumento vai ficar tomado de conta. O jumento é mais barato, né? Tu viu como eu cheguei aí naquela casa? Daquela rodinha lá? Vê aí. Então, aquilo lá também não tem gasolina. É só eletricidade. É a gasolina, é? Não, é a eletricidade. Não precisa de gasolina. Bateria. Você põe na tomada... Aquela dali, se você levar lá para o Pernambuco, na primeira testada que ela der numa pedra, ela vai para o inferno. Bom, isso é verdade. Ô, Titor! Mas, como... Tu andaria no negócio daquele? Imagina o Tiringa andando de monociclo. Oxe, tu é... Vamos depois lá, eu quero ver você tentando. Eu subo numa peste daquela, né? Eu também não subo não. É mais legal, parece que você é um super-herói andando na rua assim, tá ligado? Porque você vai rapidão e só tem... Tipo, não tem carro, tá ligado? Aí o vento bate no seu corpo, é mó gostoso. Sensação de liberdade, né? Dá uma sensação de liberdade muito gostosa. E eu venho percebendo que tá aumentando a impressão minha, esse... O monociclo? Sim. Cara, eu tenho... De vez em quando eu vejo, assim, eu vejo como... Eu não sei se é porque aqui geral usa, e isso chama a minha atenção quando eu tô na rua, mas eu tenho... Ontem eu vi uns três, cara. É mesmo? É. O problema desse negócio é que ele não é barato, entendeu? Tipo, se o cara comprar um desse, bom, top de linha, que vai rápido, ele poderia comprar um carro, tá ligado? Ah, toma. Sério, cara? Um carro usado, mas um carro, sim, estaria. Qual o valor de uma peste daquela? Cara, varia de... O mais... De entrada é uns seis mil reais. E o mais top que tem no mundo é trinta mil reais. Quanto? Caralho. Trinta mil. Isso, eu dou trinta mil numa peste daquela. Uma roda só, Tiringa. Vai dar trinta mil numa roda só. Poxa, isso é conversa, tu é doido, né? Poxa, pô, mas com a gasolina e... Sem falar, se o cabelo derrubar um derrubado, se levar um derrubado, um bicho daquele ali, ou então uma... Ela topar numa pedra aqui, ele largar o rabo no chão, ele se pela todo mundo. Eu caí. Ele já se pelou todinho. Olha, olha, tá vendo aí? Homem, isso é conversa. Já cai várias vezes. Pô, é doido. Se duas rodas já é complicado... Porra! Imagine uma. Ah, mas olha o joelho aí do cara. Ele ficou me zoando, falou, ah, você vai se machucar de monociclo, ah, mó perigoso isso. Não que você não tenha se machucado pra caralho. Tinha uma moto elétrica, entendeu? Deu duas semanas usando. Não, cara, um mês e meio. Aham, e olha o nosso joelhinho ali. Não, meu joelho tá dodói, pô. Não tem nada não, pô. Ele tá com uma faixa gigantesca no joelho faz uma semana. Tira isso, cara. Tem que deixar respirando. Não, mas eu troco todo dia, pô. Mas tem que deixar respirando. O oxigênio, ele faz oxitar aberto aqui do lado, ó. E põe um bichinho daquele ali? Não, não naquele ali, não. Aquilo ali eu ia cair na primeira vez. Eu caí com uma moto mesmo, mas uma moto elétrica. Ela não usa gasolina, também liga na tomada pra carregar. Só que, pô, o jeito que eu caí foi muito escroto. Eu tava quase parado. A moto escorregou na faixa de pedestres. Uma pintura que tem no chão, que é lisa pra caralho. E aí a minha moto escorregou ali, eu caí. Caí de joelho. Então não machuquei nada, só o joelho. E a moto, dois pneus? Dois pneus. Aí. Já valeu uma peste daquela só, com pneu só. Pois é, imagina. Homem. Pior que eu caí uma vez a 50 por hora naquele negócio, de bunda no chão. A sorte que foi a minha bunda que caiu, que bateu o primeiro, que é a molinha, né? Porra, é a mão aquela vez. É, a mão... Mas, graças a Deus, não deu nada na mão ainda. Tá funcionando. Cara, e vai rápido. O meu chega a 80 por hora. Caraca. Ah, peste. Imagina. Mas vem cá. Faz tempo que tu faz essa profissão? Um ano já. Hã? Ah, do vlog, do... De andar de monociclo, você diz? Um ano, um ano que eu tô andando. Um ano? Eu ando direto. Ganhei duas vezes só. É casado? Eu tenho namorado. Hã? Eu namoro. Não casei ainda. Não, né? Não, não. Tem a FI? Não. Ainda bem. Pois pode contar na certeza. Não tô lhe desejando mal, não. Tá nada. Não, eu tô dizendo... Eu não tô desejando mal. Tô lhe dizendo a verdade. Se defenda desse animalzinho aí, porque senão os seus dias de vida tá curtos, hein? Naquela desparafusada que eu vi você descendo acolá em cima. Ah, que deu uma U? Oxe, bambiando... Eu quero um negócio daquilo. Tá maluco. Eu também não subo, não. Você é doido. Mas se você der uma sobrada ali, até a arma morre. Pior que eu já levei um susto, mano. Toda vez que eu saio na rua, você fala... Ah, maluco. Os caras falam assim comigo mesmo. Eu não tô nem zoando. Uma vez o policial me parou. Ele falou... O que você tá fazendo aqui na radial com esse negócio? Eu falei, eu tô indo pra casa. Ah, você acha que pode ou sei o quê? Eu falei, mano, eu não sei. Eu pedi desculpa. Aí ele deixou eu ir embora. Perigoso, cara. Eu digo. Obrigado.